Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Guga, mas antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, contratado do Havaí, o lateral direito Guga de 20 anos, ainda aguarda uma chance para estrear pelo Atlético, o técnico Leverkup disse que cogitou utilizá-lo no segundo tempo do clássico contra o Cruzeiro neste domingo, mas acabou desistindo, o treinador do Galo declarou que o lateral pode estrear a qualquer momento, sem especificar quando isso vai ocorrer, o Guga vai entrar no dia que eu escalar, disse Leverkup, é isso, é difícil dar uma resposta de maneira ou de outra maneira, ele está bem, tem uma técnica apurada e um preparo físico ótimo, passa muito pela lateral e pode estrear a qualquer momento, hoje eu até cheguei a pensar em colocá-lo no jogo contra o Cruzeiro, discutimos isso no banco, mas não foi dessa vez, disse o técnico do Galo. O Patrick tem sido o lateral direito titular da equipe atleticana durante a temporada de 2019, ele atuou na vitória do Galo por 5 a 0 sobre o Boa Esporte, no Independência na primeira rodada do Estadual e também no empate contra o Cruzeiro, contudo, há uma expectativa de uma briga pela posição com o ex-atleta do Havaí. O Guga foi revelado na base do Havaí e subiu para o profissional em 2018, ao todo disputou 51 jogos e marcou 4 gols pela equipe catarinense. O lateral se destacou em 2018 quando foi eleito o atleta revelação do Campeonato Estadual. Também teve boa participação na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com 33 jogos e 3 gols e 3 assistências marcadas. Então, o técnico Leverkoop, vendo em qual momento será melhor para ele colocar o Guga para jogar, é um jogador ainda jovem, não tem uma certa experiência em um clube grande como o Atlético e busca ganhar o seu espaço aos poucos. O técnico Leverko até cogitou colocar ele contra o Cruzeiro, porém não foi dessa vez, o Guga ainda não entrou e o técnico Leverko disse que ele pode estrear nos próximos dias, nos próximos jogos do Campeonato Mineiro. Eu acho que essa é uma oportunidade para o técnico Leverko ir testando as novas peças no time, eu acho que falta só o Guga e mais algum jogador para estrear no elenco e eu acho que esse Campeonato Mineiro vai ser fundamental para o Leverko ir testando as peças de cada função que o Galo conseguiu contratar esse ano. Então, eu acho que o Campeonato Mineiro vai ser fundamental para o Atlético antes da primeira partida da Libertadores, porque vai ser no Campeonato Mineiro que o Leverko vai achar uma base, vai achar um time para focar nesse jogo da Libertadores que é muito importante para o decorrer do campeonato para o Atlético. São dois jogos decisivos aí na Libertadores contra o Danúbio e eu acho que se o Leverko pegar uma base forte, um time bem montado, um time equilibrado para seguir aí contra o Danúbio. Vai ser muito fácil o Galo passar, porque como eu já disse em outros vídeos, na minha opinião, o Atlético tem um time muito mais forte, muito mais superior do que o do Danúbio. O primeiro jogo lá em Montevideo vai ser o mais difícil, na minha opinião, porém, na minha opinião, o meu ponto de vista no jogo de volta aqui no Mineirão, o Galo vai levar a vantagem sobre o Danúbio. Disso vocês podem ter certeza, porque o time do Galo é infinitamente melhor do que o do Danúbio. Então eu acho que se o Leverko vir com uma proposta de jogo pronta, desde já começando o Campeonato Mineiro para esse jogo contra o Danúbio, eu acho que o Galo vai passar muito facilmente para a fase de grupos da Libertadores e ele está testando o time ainda, está vendo algumas peças para compor o time que vai enfrentar o Danúbio no dia 5 de Fevereiro, né? E o Guga é uma das peças que podem aparecer aí na equipe do Atlético nos próximos dias. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.